Música Bom, em primeiro lugar é um prazer, uma alegria estar aqui E eu posso dizer que eu vim especialmente para conhecer a dona Eva Eu vi um vídeo dela que me foi mostrado pelo Pedro Cartola E eu disse, eu vou lá conhecer essa figura E realmente é uma figura maravilhosa, carismática Saudável, conheci também o filho dela, o filho caçula De 58 anos, Valmir Que participou de forma especial aí na questão da emancipação de Búzios E eu vim conhecê-la e conheci um pouco dessa realidade aqui, né Do quilombo das rasas E recebi da própria filha da dona Eva também Que é presidente de honra aqui da Associação do Quilombo Eu recebi aí uma demanda Eles têm equipamentos, têm computadores Querem dar cursos aqui para as pessoas Já tem um trabalho de ajuda Que vem diretamente do Ministério de Desenvolvimento e Ação Social Onde eles ajudam pessoas carentes Mas eles precisam da construção de uma sete Então me apresentaram isso E eu já acionei o gabinete Para a gente ver como é que a gente pode fazer isso Se podemos fazer via emenda Ou se temos que buscar algum programa Algum projeto dentro do próprio Ministério de Desenvolvimento Social Ou da própria cultura Eu até penso, eu vou ver isso Vou receber as informações Mas de repente até no próprio Ministério da Cultura A gente consiga esse recurso Para fazer essa sede aqui da Associação do Quilombo da Rasa E se concordarem comigo aqui Se o Valmir que é apelidado aqui de senador Valmir é o senador aqui da área Já foi vereador dois mandatos Foi o vereador mais votado do Brasil Em termos proporcionais E se eles concordarem aqui A vice-presidente Aqui o presidente também O vice-presidente, melhor dizendo O vice-presidente Adriano, não é isso? Vice-presidente Adriano E a presidente de honra Que é a dona Uia Dona Uia Se concordarem a gente já resolve aqui agora Construindo esse prédio Podemos chamar de Eva? Pode chamar de Eva Então vai ser a sede aqui Já houve a concordância Não sei se tem que colocar em votação aí no conselho Mas a minha sugestão é que seja Eva Maria de Oliveira A sede aqui do Quilombo da Rasa Tá certo? A gente enfrentou muitas batalhas Muitas lutas Para chegar ao ponto de construir Toda essa questão do Quilombo Foram muitas idas e vindas em Brasília Foi muitas reuniões Eu consegui trazer a ministra Matilde Na época aqui Matilde Ribeiro Que era ministra da igualdade social Racial A gente lutou muito A gente tinha um projeto Onde a gente pôr o nosso povo A nossa gente Para estudar Porque a gente precisava De ter o nosso povo Com conhecimento de causa Para poder elevar essa situação à frente Hoje a gente já avançou bastante Criamos os quilombos Escrevi a Associação de Quilombos No Programa Flamizero E de tal forma que Até as terras De determinado quilombo De Maria Romana A gente conseguiu reaver Junto a um processo Que nós montamos de próprio punho Ao Ministério Público Federal E reavermos as terras deles Que já estava sendo tomada Por grileiros e fazendeiros A gente está pedindo ao senador Fazendo uma reivindicação ao senador Para que ele consiga inserir Ou no orçamento Uma verba Para que a gente possa Comprar uma área Para a sede A sede e o museu do quilombola Dos quilombola Aqui da rasa Os pontos aqui nessa região Aqui na região São nove quilombos Exato Só que cada um Tem a sua história Um está no município De Cabo Frio Outro está no município De Casimiro de Abreu Outro está em Búzio Búzio tem dois quilombos Então a gente quer fazer Um museu do quilombo De rasa E possivelmente Maria Joaquina Que é para poder ter A história Toda uma história Onde o turista Possa se transformar Num ponto de visitação Turística E que a gente possa ter O restaurante Que é a comida típica Típica africana Que vem Com o nosso povo A nossa gente Essa é a nossa meta Nós temos tudo Nós temos Todos os computadores Para dar curso Para as crianças Nós temos Todo um processo De maquinário Para silcagem De roupas De camisa E nós temos A nossa logomarca Nós temos O artesanato Que a gente já produz Só que depende Da sede Para poder Fazer assim Um trabalho Todo perfeito Onde o turista Que vem Essa cidade E não são poucos São muitos Que vem Essa cidade Possa conhecer Um pouco Da história Do negro No Brasil E especialmente Do negro Em Búzios Que chegou aqui Há 250 anos Atrás No Brasil Só que a gente já produz A gente já faz Em Búzios Que vem A gente já Em Vem